O Butanvac, a nova vacina contra a Covid, que será integralmente fabricada no Brasil, precisa de ovos para ser produzida. Ovos de galinha mesmo, mas diferentes desses que comemos. São ovos embrionados. Eles vão ser usados antes do pintinho se formar. Portanto, não há dor ou sofrimento para o animal. A técnica utilizada será a de reprodução do vírus modificado geneticamente dentro desses ovos. O vírus inativado se multiplica e depois o antígeno é injetado em humanos para produzir anticorpos. O Instituto Butantan já domina há muitos anos a produção de vacinas a partir da inoculação e replicação de vírus em ovos. A vacina da gripe, por exemplo, é feita assim. O método permite a produção em larga escala e a baixo custo, porque nos deixa independentes do insumo internacional, o IFA. Será a vacina mais barata possível e imaginável de ser produzida, tá? Porque essa tecnologia está dominada. Não é como hoje você escuta aí. Tem que importar da Pfizer, trazer da China, transporte aéreo, importar as IFAs, e aí vai, e aí envasar e tal. O ovo, ele já é a IFA, ele já é o produto final, tá certo? É só você saber, técnicas, cientificamente, saber mesclar o vírus do Newcastle, que eles vão usar junto com a Covid, para daí então fazer a vacina da Covid. E é uma granja goiana que fica em Goiatuba, que vai fornecer os ovos para o Butantan. Vão ser empregadas 400 mil aves, distribuídas em 14 aviários. Toda a estrutura está sendo reformada e ampliada para produzir 320 mil ovos embrionados por dia, a partir de julho. Para fabricar 40 milhões de doses da vacina, o Instituto já encomendou 20 milhões de ovos. De Goiás, eles vão ser transportados em caminhões especiais até São Paulo. A qualidade de ovo que você tem que ter para fazer uma vacina é extremamente alta, tem que ser altamente tecnificada. Como eu te falei, a escolha da genética começa em primeiro lugar, depois aonde que se recria, depois aonde que se produz, a coleta das ovos depois, o transporte deste ovo, para chegar no incubatório, selecionar, incubar, com 10, 11 dias, levar isto via caminhões, que são verdadeiras máquinas incubadoras para dentro do Butantan, para eles começarem o processo da vacina.